Música Bora conversar sobre um dos quadrinhos mais importantes do mundo Um dos personagens mais conhecidos por todos os fãs E um autor gigantesco, um verdadeiro mestre da nona arte Hugo Pratt e seu Corinto Maltese Nossa, tá aí um cara que faz jus ao título deste quadro nosso Cara, esse é um gênio da raça mesmo, não Ale? Com certeza, cara, e esse momento aqui é muito fortuito pra gente Porque este vídeo é um oferecimento da editora Trem Fantasma Que está trazendo de volta ao Brasil, finalmente, após um hiato muito grande aí de publicação Corinto Maltese Pelas mãos de seu criador, Hugo Pratt Nossa Olha que legal, a Trem Fantasma tem feito um trabalho bonito pra caramba Eles tinham lançado há algum tempo aqui o Morgan, do Hugo Pratt Numa edição bonita pra caramba, capa dura E depois eles começaram a trilogia do Corinto Maltese pelo Juan Dias Canales e o Rubem Pelerreiro Que tá aqui, ó O primeiro volume é Sob o Sol da Meia-Noite Na sequência veio Equatória E depois O Dia de Tarouã Seguindo esse padrão de coleção muito bonito Essas histórias, elas se propunham a contar aventuras antes da fase do Hugo Pratt, né? Isso, são anteriores a uma balada do Mais Salgado Que é o primeiro grande arco do Hugo Pratt quando ele apresentou o personagem pro mundo Então faz sentido demais a Trem Fantasma ter começado por aqui E as três são sensacionais, Alê, roteiro incrível, a arte do Pelerreiro, um negócio assim de louco, espetacular mesmo Eu acho isso daqui maravilhoso, assim como o Morgan, o Morgan é uma leitura e tanto E agora, cumprindo a promessa aí, a Trem Fantasma começa essa saga magistral Esse colosso dos quadrinhos mundiais que é Corto Maltese do Hugo Pratt E ainda falando sobre a Trem Fantasma, antes de entrar na HQ em si, Danielzinho Eles estão com uma parada muito bacana Que é um clube de assinaturas Sim Corto Maltese, né galera? Uma proposta inovadora e muito legal Pra você poder não perder nada de o que eles vão lançar A promessa vão ser lançamentos trimestrais, não é isso? E você vai ter descontos reais, você vai ter brindes exclusivos Você vai ter várias vantagens que esse clube de assinatura vai oferecer Exatamente, Alexandre, esse é o clube de corto, né? Você vai comprar essas edições com frete grátis Recebendo a sua casa sem custo adicional Sempre com um brinde exclusivo E essas edições lindíssimas lançadas trimestralmente São volumes 21 por 28, variando o número de páginas Mas todos eles trazendo esses arcos completos do Corto Maltese O preço sugerido de capa é R$129,90 Mas quem participa do clube paga R$89,90 R$89,90 pra ter esses clássicos São livros muito bonitos, muito caprichados E todos repletos de extras Vai tá tudo aqui na descrição esmiuçadinho pra vocês Não tem aquela coisa de fidelidade Você pode cancelar a assinatura quando você quiser Mas não faça isso Não faça isso Porque, gente, tava faltando o Corto Maltese, o Hugo Prat Voltar ao Brasil E você tem uma editora aí que tá se propondo a fazer isso Então é importantíssimo que a gente tenha essa obra inteira Publicada como se deve Exatamente É biblioteca básica de qualquer fã de quadrinho Isso precisa estar na estante dos apaixonados pela Nona Arte Porque é, assim, maravilhoso É um dos meus quadrinhos favoritos, tranquilamente O Hugo Prat é um gênio, gênio mesmo E a gente vai comentar um pouquinho da carreira dele aqui Que é totalmente ligada ao Corto Maltese Até pelo fato do Corto meio que ser o alter ego do Hugo Prat Exatamente O Hugo sempre colocou muito de si no personagem O personagem é um viajante É um espírito livre Ele goza muito da liberdade Ele não tem muito apego aos bens materiais Isso tudo era o Hugo Prat Todo mundo dizia que ele era uma pessoa muito singular Muito, assim, bon vivant Gostava muito de viajar Morou em vários cantos do mundo Como vocês vão descobrir aqui Nesse Mestres da Nona Arte Morou inclusive no Brasil Inclusive no Brasil Inclusive no Brasil Então ele tem uma história Assim, ele colocava muito de si Dos seus gostos literários Das suas predileções por momentos da história No Corto Maltese Exato Então falar de Hugo Prat, de certo modo É falar do Corto Maltese também, né? E você sabe que aqui no Brasil, Danielzinho O Hugo Prat, ele foi até um pouco publicado Nos anos 50, nos anos 60 Aqui, pouquíssima coisa Mas o Corto Maltese mesmo Que é a obra-prima dele Ele foi lançado Nesta edição aqui, ó Primeira vez ser no Brasil é essa? Primeira vez ser aqui é essa Uau É, Almanac do Gibi Atualidade, da editora RGE Que linda essa revista Olha o tamanho dessa edição Em meados dos anos 70 Só um parênteses rápido, tá galera? Esquece, isso era muito bacana Em meados dos anos 70 A RGE, eles retomaram a publicação do Gibi Que é a publicação mais famosa da história, né? Tanto que a gente associa o nome da publicação ao Gibi até hoje História em quadrinho sinônimo no Brasil é Gibi, né? É Gibi Por conta dessa publicação Então eles retomaram, publicaram 40 edições em formato tabloide Que era o Gibi semanal E eles lançaram seis almanacs Chamava-se Almanac do Gibi Nostalgia Porque eles publicavam coisas antigas Então vinha Fantasma, vinha Tarzan, essas coisas e tal O sétimo foi o Almanac do Gibi Atualidade Olha só Porque eles estavam publicando coisas que eram atuais Para a época, né? Acho que era 77, 76 Coisas que eram atuais na época Então, nesta edição maravilhosa aqui A gente tem a Valentina Do Crepax Do Crepax Outro clássico indubitável Também já tinha sido publicado aqui na revista Grilo Aliás, Crepax é um que da mesma forma que a Trem Fantasma está fazendo em Cugu Prat Algum editor tem que trazer de volta Também estão falando aí dos dois quadrinhos italianos Pelo amor de Deus Mais grandiosos todos os tempos Aí você tem o Scarlet Dream do Gibi Que é espetacular Até não sei, foi a única vez que foi publicado aqui E você tem a estreia do Corto Maltese Com destaque na capa Com destaque na capa E nas histórias aqui Antes de começar a história Olha que coisa linda, gente A história daqui é o Segredo de Tristan Bantan Olha Prêmio Yellow Kid em Luca em 1970 Prêmio Phoenix em Paris em 1971 Prêmio National Cartoon Society em New York em 1972 Já chegou chegando, né? Já chegou chegando Para pensar que ele começou a ser publicado em 67 O Corto Maltese 67 E aí foi ganhando o mundo Ganhando o mundo E onde ele saía era premiado, né? Exatamente E a respeito do fato do Corto Maltese ser um alter ego do Hugo Prat Tem aqui um texto muito bacana Olha A Balada Moderna de Hugo Prat Em que eles narram toda a juventude do Hugo Prat Inclusive algumas coisas que eu não sabia Eu soube nesse texto Que ele foi Ele se lascou bastante no período guerra Porque ele estava do lado perdedor Do lado felizmente perdedor Do lado da Itália, do Mussolini E ele passou um perrengue danado Porque ele era adolescente ainda Olha só Começou a trabalhar em 1946 Após concluir uma agitada experiência de guerra Primeiro como interno Num campo de refugiados ingleses na África Depois como fugitivo na Itália E finalmente ao lado das tropas da libertação Foi uma experiência terrível Vivida em plena adolescência Entre uniformes, armas, violência e sangue Um confronto verdadeiramente inesquecível Para um jovem da sua idade Nasceu em 1927 Então essas experiências preguessas Que ele passou durante a guerra E durante o pós-guerra Ajudaram a moldar essa personalidade Que você mencionou Essa personalidade viajada O Hugo Piatti se considerava um homem do mundo Ele não se considerava um italiano Ele era um homem do mundo Tanto que ele morou em trocentes países Sempre lutando pela paz, pela liberdade Exato E essa persona ele trouxe para o Cortomotese Ele imprimiu aqui Pô, olha só Isso é incrível, Alexandre Eu nem sabia Essa curiosidade é fantástica Isso aqui é espetacular Sensacional Eu tinha preparado A gente preparou uma pauta aqui Eu preparei a pauta E não coloquei isso daí Olha só Alexandre, muito legal Adorei E para essa pauta aqui Eu me baseei muito Num perfil que o Álvaro de Moia Publicou aqui no VaptVupt Esse livro é bacana pra caramba Eu não sei São vários textos legais do Moia Que era um dos maiores Entendedores de quadrinhos Estudiosos de quadrinhos do Brasil Aí ele fez um perfil muito legal Aqui sobre o Hugo Pra De vez em quando eu vou usar ele como referência aqui E também o quadrinhos História Moderna de uma Arte Global Livro também sensacional Que vira e mexe a gente indica E usa pra se pautar aqui Aí aqui nesse livro Tem uma frase Que resume muitíssimo bem Todo esse começo do Hugo Pratt Que ele fala assim Corto Maltese É um espírito livre Rebelde anti-herói O que faria dele Junto com o Tenente Blueberry De Giroux e Chalier Um dos heróis de aventura mais populares E emblemáticos Das histórias em quadrinhos europeias As histórias de praça E passam entre as duas grandes guerras mundiais Impregnadas da obra de escritores De aventuras clássicas Como Conrad, Kipling e Stevenson Combinam fatalismo irônico E bons enredos De ação e aventura Aqui tá o básico O básico de Corto Maltese É isso, né? Essa coisa da aventura Ele cita aqui o combo de Kipling e Stevenson Eu colocaria nessa lista aí De autores Também o Jack London, cara Sim, total Tem muito Jack London Dá pra ver assim Primeira coisa que você percebe Lendo Corto Maltese No caso a primeira história Uma balada do Mar Salgado É essa coisa Do Hugo Pratt Trazer muito da literatura de aventura Para as suas histórias Tem menções a isso mesmo Tem citações a isso Às vezes os personagens Estão lendo livros ali Que fazem referência direta A tudo isso Então dá pra ver Que ele coloca muito Do seu gosto pessoal No Corto E se preocupa em fazer Uma grande aventura Ao longo de toda a trajetória Do Corto Maltese Da publicação de histórias O Grupati ficou 20 anos Fazendo isso Um pouco mais O Corto Maltese Encontra com várias Personalidades históricas Ao longo aí Da trajetória dele Sim, muitas Muitos Encontra o Budcast De Sandense Kid Encontra o Stalin Encontra o Stalin Encontra o Corisco Brasileiro Encontra assim Tem muita coisa legal Encontra o Ernest Hemingway São assim Personagens ou personalidades Reais Históricas Que se entremeiam Com a história Do Corto Isso é muito legal Muito bonito Pessoal Então como a gente disse Ele nasceu em 1927 Dia 15 de junho de 1927 Exato Pouquíssimo tempo Pouco mais de uma década depois Você tem a eclosão Da Segunda Guerra Mundial Toda a população da Europa Sofreu com isso E no pós-guerra A situação foi muito difícil Para os países Que faziam parte do eixo Foi difícil para todo mundo Evidentemente Mas a situação na Itália Foi calamitosa E ele sofreu muito com isso Ele é a família dele Ele nasceu num povoado pequeno Perto de Rimini Rimini é a cidade natal do Fellini Que é um grande cineasta E adora quadrinho Como a gente sabe E aí ele ainda pequeno Ele começa essa vida De viajante De globetrotter Como a gente falou Eu anotei aqui as cidades E os anos Para a gente não se perder Então pequeno Ele muda para Veneza De lá ele segue Para a colônia Etiópia E regressa para Veneza Volta para Veneza Só aos 15 anos de idade Após a derrota do Mussolini Quando o Mussolini Cai definitivamente lá Que foi onde ele passou Poucas e boas Nesse texto que eu li aqui Isso, exatamente Aí ele volta para Itália Em 45 Ele começa a estudar artes mesmo E faz academia de belas artes E aí em colaboração com o Úngaro E o Faustinelli Eles criam o Aço de Piche Que é o primeiro quadrinho deles ali Aço de Piche Não sei como é que fala em italiano Mas já dava para ver Nessa primeira experiência com quadrinhos O estilo assim muito carregado Muito baseado no Milton Keneff Milton Keneff Criador do Terry Spiratas Um dos mais influentes aí do mundo Também muita gente copiou O Kiaro Escuro do Milton Keneff Ele é um dos maiores quadrinistas De todos os tempos ali Influente para caramba Como o Alex Raymond Por exemplo Dessa mesma época É a mesma geração E o Hugo Pratt Sempre foi encantado E a gente vai ver muito Do estilo do Milton Keneff No Hugo Pratt depois Até o final dos seus trabalhos Ele usou muito isso Só que aí ele conseguiu Dar a cara própria mais para frente Exatamente Mas é uma coisa curiosa Que nem eu disse O tempo Nessa época Lá na Itália As condições eram muito Muito, muito difíceis Se eram difíceis Para empregos formais E desculpa o uso Desse termo aqui Imagina você trabalhar Como um artista Numa época que a gente está falando De reconstrução E de tudo isso Mas ele acabou tendo Uma oportunidade Pouco tempo depois Uma oportunidade fora Da Itália Em 1950 E uma oportunidade Absolutamente inusitada Gente E aceitar essa oportunidade Foi justamente O que levou O Hugo Pratt A conseguir constituir Essa carreira Amplamente internacional Que ele tem Exatamente O César Tivita Irmão do Victor Tivita Quem é mais habituado Dos quadrinhos antigos Aí sabe Do que a gente está falando O Victor Tivita Foi o presidente Da Abril Da editora Abril Aqui no Brasil E o César Tivita Por sua vez Desenvolveu Abril Argentina Estava na Argentina E aí ele convida O Hugo Pratt E seus amigos ali Para mudarem Para Buenos Aires E começar a trabalhar Na editora E o Hugo Pratt Aceita Vai para Buenos Aires Esses quadrinistas Italianos Do período do Hugo Pratt Eles formaram ali O que se conhece Como a Escola de Veneza Que é formada Principalmente Pelo Alberto Ongaro Belavitz Dino Bataglia Dino Bataglia é um grande Também Só que ele não foi Para Buenos Aires Diferente dos outros aqui O Fernando Carcupino Ivo Pavone Paolo Campani E Rinaldo Dami A maior parte Dessa galera Foi para Buenos Aires Para trabalhar na Abril E Abril nessa época Na Argentina Começou nos anos 50 ali Além desses italianos Empregava Uma galera Da pesada Das artes ali também E aí a gente está falando Do Francisco Solano Lopes Do Breccia E do Osterheld Principalmente Três gigantes aí E olha Olha essa galera Se encontrando Que propício esse ambiente E é tão fortuito Que o próprio Pratt Vai fazer uma parceria Com quem? Com Osterheld Osterheld Em 1952 Eles lançam Sargento Kirk Quadrinho sensacional Ovacionado pra caramba E essa parceria Vai se consolidar Ainda mais com o tempo Porque eles adoram Trabalhar junto Afinal de contas Estamos falando de dois gênios O maior roteirista da Argentina E um dos maiores desenhistas Da Itália Dois colossos Dos quadrinhos mundiais aí Se conhecendo E trabalhando junto Esse momento é muito bonito Sargento Kirk Eles começam a publicar Em 1953 Exatamente E o êxito desse quadrinho Fez com que ele fosse Convidado A ser professor Da Escuela Panamericana de Arte Na Argentina Exatamente Que trouxe ainda mais prestígio Pro nome dele Na nossa edição De Alex Siner Tem uma introdução Muito bacana Falando desse cenário Dos quadrinhos argentinos E a Escuela Panamericana É muito citada lá Porque o Munhoz Queria estudar lá E conseguiu estudar lá Muito por quê? Porque o Hugo Prat Estava dando aula Olha só Tá tudo ligado Que loucura Muito legal Depois desse período Na abril O Hugo Prat Ele vai pra editora Fronteira E com o Osterheld De novo Eles lançam mais quadrinhos Com destaque Pro Ernie Pike Sai em 1957 E o Ticon Deroga Também de 57 Também de 57 Do mesmo ano E um tempo depois Em 62 Eles fazem mais um junto Que é o Willing Willing Isso Exatamente Então é uma parceria Que rende muitos frutos Mesmo Sim Pô E dois personagens Muito grandes O Ernie Pike É muito conhecido E o Sargento Kirk Muitíssimo conhecido Também Só que aí O que acontece Eles estão lá Produzindo muita coisa Legal e tal Puta no ambiente Todo mundo desenvolvendo Só que a editora Fronteira começa a passar Por umas dificuldades A Argentina em si Passa por um momento Muito convoluto Também 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 é uma situação Complicada Aí o Hugo Prat De novo recebe Um convite Para se mudar De país Um convite De quem Do Henrique Lipsic Um argentino Radicado aqui no Brasil E o Henrique fala Hugo Vem para cá Vem para o Brasil Vem dar aula Na escola pan-americana Que eu fundei aqui E aí o Hugo Prat Aceita e vem morar no Brasil Isso é um barato Isso é muito legal Essa curiosidade E olha que loucura Ele no início de carreira Ainda Ele saiu da Itália Foi para a Etiópia Da Etiópia Foi para a Veneza De Veneza Ele foi para a Argentina Da Argentina Ele foi para o Brasil Lembra que a gente falou No início do vídeo Sobre As andanças dele De seu espírito livre E tal Imagina que Todo esse panorama Toda essa vivência dele Vai estar interiormente lá Elaborando As ferramentas necessárias Para ele criar o Corto Montese Daqui a um tempo É, sua criação máxima Muito legal Muito louco isso E aí tem um momento legal Para caramba Na escola pan-americana Um boato aí Um mito que se criou E aí o Álvaro de Moia Conta aqui Que eu acho bacana Para caramba Que o Hugo Prat Na primeira aula Ele pediu para a galera Fazer um desenho Aí ele começou a falar Tipo, quando ele não gostava Do desenho Ele falou Pode passar na secretaria E pegar o dinheiro Da matrícula de volta Aí dispensou a galera Só manteve Que ele achou Que o primeiro desenho Ele era bom Não, você não tem talento Não, vai lá Pega teu dinheiro de volta Pô, imagina o dono Da escola Falando Meu Deus Você tá louco Você tá louco, cara Com um desenho Ele já sabia Se o cara tinha talento Ou não Se tinha personalidade Ou não Muito bacana Não sei se é verdade Mas é um caso muito curioso Outra curiosidade muito bacana É que supostamente O Hugo Prat Teve uma filha Aqui no Brasil De uma indígena chavante Nas suas andanças aí Brasil afora Ele se apaixonou Por uma indígena E teve uma filha Isso também É só uma informação Que eu encontro Em diversos lugares Só que não sei Se de fato é verdade Será que existe A filha do Hugo Prat Será que alguém conhece A filha brasileira do Hugo Prat Se sim Traga mais informação Aqui nos comentários O que de fato é verdade É que ele fez Uma editora LPM Que existe até hoje Sim Ele fez uma edição ilustrada Do A Ilha do Tesouro Do Stevenson Do Robert Louis Stevenson Que tem vídeo aqui no canal também Exatamente Olha lá O Robert Louis Stevenson Sua paixão Uma das suas paixões Que também vai influenciar O Corto Maltese Como a gente disse Legal pra caramba Essa edição é muito bacana Da LPM inclusive Depois de sua passagem No Brasil Ele muda pra Londres Aí ele vai colaborar Com alguns jornais lá O Daily Mirror Inclusive E pra editora Flatway Publications Pouco tempo depois Em 65 Ele decide voltar Pra Itália E aí ele começa A participar do Corriere del Piccoli Que é um semanário Lá infantil de Milão Produzindo bastante coisa também Ele fica 10 anos Produzindo pra esse semanário Exatamente Dois anos depois De começar No Corriere Então Em 67 Ele É fundada A revista Sargento Kirk Que ela foi lançada Pelo editor Florencio Ivaldi Com a ideia Dava nome Era Sargento Kirk Mas era pra ser uma coletânea De histórias Da galera que produzia Em Buenos Aires De trazer um pouco Do que eles produziram Na Argentina Os italianos E os argentinos Produziram nesse momento Que a gente falou Muito legal Trazer isso pra Itália Ser publicado na Itália Por isso que o personagem Estampa o nome da coletânea E é uma revista Muito importante Pros quadrinhos italianos Né Pra essa revista Ele também cria O Capitán Cormondi E o Luke Star O'Hara E logo na sequência Em 67 mesmo O que que chega O primeiro capítulo De Uma Balada do Mais Salgado A apresentação De Corto Maltese Definitivamente A revista Na verdade Ela não durou Tanto tempo assim Ela acabou sendo De circulação Um período depois Em 1970 Exatamente em 1970 3 anos depois Só que isso não abalou O Hugo Pratt Pelo contrário Ele tinha noção Do que ele tinha criado E ele falou assim Não A partir de agora Eu vou começar a me dedicar A essa minha criação Que é o Corto Maltese E a partir do momento Que ele começou a fazer isso Ele alcançou então Um sucesso Sem precedentes Nos quadrinhos Pra ele Exatamente Ele vira mesmo Um criador De fama internacional E o Corto Maltese Ganha assim Muita popularidade Depois que começa A sair na França Também né Ele criado em 1967 Depois em 73 Começa a sair na França Aí vai que vai E aí o Hugo Pratt Começa a decidir Focar muito Dos seus esforços No Corto Maltese Que é a sua maior criação Até ali E tá assim Mostrando O seu trabalho Tá chegando Pra um público Muito grande E no Corto Maltese Ele também encontra Uma grande identidade visual Do Danielzinho Que até então Ele já era um grande artista Ele tinha feito coisas maravilhosas E tal Mas ele ainda sofria Muita influência Do quadrinho norte-americano De criadores norte-americanos E tal Mas ao longo do Corto Maltese Ele estabelece Ele estabelece a sua identidade Muito Em extrema frequência Você não tem cenários Você tem só os personagens centrais Como se ele buscasse dar um máximo de destaque Naquela figura mesmo Às vezes você encontra umas coisinhas assim no chão Umas gramíneas Os negócios E tal Mas aí você pensa Mas por que ele trabalhava dessa forma É proposital Porque vira e mexe De repente ele fazia algo assombroso Como um navio assombroso Então É um cenário espetacular E aquele quadro que ele fazia Daquele cenário Destoava de todo o resto Sim Ele era impressionante Impressionante E aí com o Corto Esse estilo dele vai aflorando cada vez mais É muito maluco isso Porque ele consegue parecer assim Super solto às vezes E às vezes muito preciso No caso de navio Indumentária de guerra Não sei o que Quando é pra ser preciso Ele é muito preciso Muito É quase enciclopédico Mas quando é pra ser soltão Ele é muito soltão E tem umas páginas de corto Já numa balada do Mar Salgado Que são muito inventivas Muito experimentais Assim Tem hora que eu falo Caramba Tipo É muito moderno isso A parada em 67 Já era muito Muito moderna É um negócio impressionante mesmo O estilo que ele queria Tem a ver Tem a ver com aquele texto Que você acabou de ler Falando sobre o personagem Que está sendo criado O texto menciona Ele menciona O Blueberry também Eram dois personagens Galera Que estava quebrando Todo o paradigma Do herói Algo que o cinema Já vinha fazendo Esses quadrinistas Estavam pegando agora Estavam fazendo De uma forma Totalmente diferente O paradigma do herói É outro agora A partir desses caras Isso Diferente Em termos de narrativa Os personagens Muito ousados Esses anti-heróis Bem diferente Do que a gente via Nos quadrinhos anteriores E narrativamente também Estilisticamente Porque realmente Era tudo muito diferente Se você pegar Esses dois exemplos O Hugo Pratt É inigualável Tem um traço Muito, muito ímpar Como a gente mencionou E vocês viram Algumas páginas E o Moebius O Giraud Nem se fala Também tem essa Particularidade muito grande E são dois personagens Interessantes Por conta desse movimento E de evolução De seus artistas Geniais Em um você vê A evolução fantástica Do Hugo Pratt E no outro Você vê A evolução fantástica Do Moebius Bacana demais Dois personagens Icônicos De quadrinistas Tão importantes Que revolucionaram Revolucionaram Todo o meio É legal pra danar Mas mesmo Essa fama Mesmo Essa consolidação Do estilo Não sossegou O Hugo Pratt Ele nunca foi Um cara tranquilo Que se deixava Tipo Ah beleza Aconteceu sucesso Encontrei um lugar Legal pra morar Vou ficar aqui Ele tinha Esse espírito Da aventura Exato Muito Henriqueto O tempo todo Henriqueto Ele sempre queria Mais Ele queria Novos desafios Isso Aí dizem também Que ele ficou puto Da vida Porque nas escolas Italianas Eles impunham Ensino religioso Era obrigatório No currículo lá Aí ele fica De saco cheio disso Troca Veneza Por Paris Aí ele vai Pra França Olha só Mais uma cidade Mais um país Pra onde ele vai Pouco tempo depois Ele vai pra Suíça Olha só O cara viajou Pra tudo quanto é lado Morou em tudo quanto é lugar Mesmo né E é sempre Trabalhando Bastante Em sua maior criação Como a gente falou No Corto Maltese Sempre produzindo Tem um aspecto Muito interessante Nas histórias Do Corto Maltese Que é um reflexo Dessa mentalidade dele Disse que o Corto Ele nasce Sem a linha da vida Isso Que é essa Essa nossa linha aqui Que atravessa pela palma da mão Pra quem acredita nisso E ele não tendo nascido Com a linha da vida O que que ele faz Ele pega uma lâmina E traça A sua própria linha da vida Isso tem uma simbologia Muito grande Porque significa Que o Corto Maltese Ele tá tomando As rédeas Do próprio destino E a vida dele Vai ser o que ele vai fazer Independente Do que As pessoas acreditam Ah isso aqui Tá traçado Meu destino tá traçado Ele traça o destino dele Ele traça o destino dele Isso é muito legal E é um reflexo Da mentalidade Que o Prat tinha Esse é um exemplo perfeito Simbólico pra caramba E já tá logo Nessa primeira edição Uma balada do Mais Salgado Já fala dessa Dessa história De traçar A linha da vida na mão Muito legal Bonito pra caramba E o Corto Maltese Como a gente comentou É um viajante também Ele é um marinheiro Um anti-herói Ali muitas vezes Um marinheiro que vive De aventuras Mundo afora E como o Hugo Prat Ele viajou Pra tudo quanto é lado A gente tem histórias ali Que se passam No Pacífico Sul Tem histórias que se passam No Brasil mesmo No sertão No destino Sob o signo do Capricórnio Isso Que é o álbum Imediatamente depois Uma balada De uma balada Do Mais Salgado Logo a Daqui a três meses No caso A Três Fantasmas Vai trazer aqui pro Brasil Que se passa Majoritariamente aqui Na Amazônia Tem aventura dele Na Manchúria Na Patagônia O Corto viaja O mundo inteiro Ao sabor do vento Realmente E com essa criação maravilhosa O Hugo Prat Foi trabalhando Até 1989 Ele criou o personagem Em 67 Fica até 89 Então são 22 anos Fazendo aventuras Desse personagem Como a gente comentou Publicadas Mundo afora Em diferentes edições Em diferentes revistas E jornais E em 89 Ele decide Encerrar essa grande História Com o Mu A Cidade Perdida Sua última história Do personagem Mas fora do universo Do Corto Amaltese Ele também produziu Bastante coisa Viu galera Inclusive Ele tem uma parceria Com o Milo Manara Que é Fenomenal Fenomenal Ele lançou em 1980 E isso É um panorama Da vida Do Hugo Prat Como a gente falou Ele era esse Espírito grandioso Um aventureiro Não fica Não cabe no vídeo Tudo que ele fez Em vida Onde ele morou E todas as suas aventuras É muita coisa Mas infelizmente Ele morreu muito cedo Morreu com 68 anos De idade Sim Ele foi levado Pelo câncer De uma forma Muito precoce Um câncer Muito agressivo No intestino Ele faleceu Então no dia 20 De agosto De 1995 Uma tristeza Perdemos aí Um gigante Perdemos um gigante Mesmo Mas a obra dele Permanece E tem uma curiosidade Interessante Que Há pouco tempo O Frank Miller Se diz um fã Confesso De Corto Amaltese Muito fã Anunciou Que eu gostaria De fazer Uma série derivada Quem leu O Cavaleiro das Trevas Já estava ligado Que o Frank Miller Era fã Do Frank Porque tem a ilha Tem a ilha Chamada Corto Amaltese Depois no filme No Batman Do Tim Burton Um filme lá Que a gente já tem Tem aqui no canal Inclusive É mencionado lá O Tim Burton coloca Tem um diálogo lá Que fala de Corto Amaltese Da ilha também Então Corto Amaltese Já existe Dentro do Universo DC A gente já sabia Que o Frank Miller Gostava Aí teve esse anúncio Aí cara Do ano passado Em novembro do ano passado O Frank Miller Falou que está desenvolvendo Uma série Uma série televisiva Do Corto Olha só O que esperar disso Eu não sei Eu também sei Às vezes o Frank Miller Acerta muito Às vezes ele erra Completamente também Mas é legal saber Que o personagem Está tão vivo aí E daqui a pouco Ele pode chegar Para um público Muito maior Mas você até Separou umas aspas Dele aqui Sim Eu descobri Corto Amaltese Lendo os quadrinhos Na loja Forbidden Planet Em Nova York Quando era jovem Então em minhas viagens Estudei e descobri Uma edição Em uma banca de jornal Em Roma Os desenhos Eram tão expressivos E ousados Que saltaram Do papel de jornal Isso me arrebatou Olha só Segundo as notícias aí A série vai ter Seis episódios Mas ainda não tem Uma data de estreia Definida Mas além disso Corto Amaltese Já foi adaptado Para uma animação Em 2004 São 15 episódios E é muito boa Essa animação É sensacional Como curiosidade também A gente falou No começo desse programa Que a obra Do Hugo Prats Está viva O personagem Vivíssimo por aí Já Saiu a trilogia Maravilhosa Como eu comentei Do Canalys E do Pelerreiro E está saindo Na França Outro Corto Amaltese Desta vez Com o roteiro Do Marty Quenheim E desenhos Do Bastian Viver Chama Corto Amaltese Oceano Negro E anunciaram uma segunda Agora também Vamos ver se um dia Vai sair aqui Pela Trem Fantasma Deixa eles terminarem Tudo que o Hugo Prat fez Que tem bastante álbum Aí pela frente E quem sabe Não traz também Essa nova versão O que nos traz É uma balada No Mar Salgado Que é o primeiro álbum Que a Trem Fantasma Está lançando Que vocês já podem adquirir Na pré-venda Como a gente falou E é um álbum Excelente galera A história começa Começa em 1913 Ou seja Nós estamos Nas vésperas Do início Da Primeira Guerra Mundial O mundo está sofrendo Momentos Muito, muito Convolutos De tensão Aquele caos Está prestes A estourar E a história Começa lá No Oceano Pacífico Com um corsário Um pirata corsário Encontrando Um ex-companheiro dele Que foi jogado No mar Amarrado Que é ninguém menos Que o Corto Maltese E quem encontra O Corto Maltese É o Rasputin Personagem icônico Também Um dos mais conhecidos Pelos fãs aí Rasputin Eu acho ele incrível Sensacional Sempre muito dúbio Faz ali Faz um assim Quase o oposto Do Corto Maltese Ele mata qualquer um Ele é muito diferente Do Corto assim Só que ao mesmo tempo Os dois Às vezes são inimigos Às vezes eles ficam amigos Depende muito da situação Eu adoro o personagem Rasputin E aí Ele salva o Corto Maltese E a gente vai acompanhar A aventura dos dois Porque Além do Corto Ele salvou Uma menina chamada Pandora O Rasputin encontrou Uma menina chamada Pandora E um garoto Chamado Cain E aí a gente vai descobrir Mais da vida Desses dois personagens E eles são assim Filhos de pessoas Muito importantes Aí a gente vai ter Todo um jogo De gato e rato Ali Dos interesses Porque imediatamente O Rasputin fala Hum Eu posso ganhar uma grana Com o resgate Da Pandora E do Cain Vamos ver o que isso vai virar E aí a gente vai se apresentar Desse universo Vastíssimo Maravilhoso A essa geografia Proposta pelo Hugo Pratt Que é baseada em fatos reais Tem muita coisa real ali Só que também tem Bastante ficção Obviamente E tem coisas maravilhosas Por exemplo O Rasputin Ele nesse momento Ele tá Trabalhando pro monge Uma figura Assim Super monge Monge Só de falar o nome dele O pessoal já fica com medo Uma figura super misteriosa Que domina Aqueles mares ali da região O monge e tal Aí depois a gente vai descobrir Mais sobre ele também Nesse primeiro álbum E é maravilhoso Fora isso Começa a apresentar Um elenco de coadjuvantes Assim Espetacular Com destaque pro Crânio Que é um personagem Que eu adoro também A gente já vai conhecer ele Nesse primeiro volume aí É um gibisaço Gibisaço Como poucos por aí Alê Que está Ao distância De um clique de vocês Sim Que maravilha Que delícia E a edição da Esqueci de falar isso A edição da Trem Fantasma Tá muitíssimo caprichada Tá São 16 páginas De extras Coloridos Tem as aquarelas Tem os desenhos Uns estúdios de personagens Bonitos pra caramba Do Hugo Prat Tem Um prefácio Do Um Beto Eco Pensem nisso O autor O nome da Rosa Um gigante Da literatura Fez o prefácio Era encantado Pelo Hugo Prat Pelo Corto Maltese Teve o prefácio Nessa edição aí E claro 160 páginas Dessa primeira história Em PB Então uma TPB Página 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 colorida Uma edição super caprichada Em capa dura Formato 21x28 Coisa boa demais Coisa boa demais Como é bom de falar De quadrinho bom Nossa senhora Como é legal Falar dessas maravilhas E fazer esse mestre Obrigado pela companhia Valeu Trem Fantasma Tchau Tchau Tchau